Centenas de pais começaram a semana em busca por uma vaga para os filhos na educação infantil da rede municipal de ensino. Eles foram até o posto avançado montado na Fungo Ataque para fazer o cadastramento infantil para crianças de 0 a 5 anos para o ano eletivo de 2016. Mas mesmo assim, o cadastro não é uma garantia de vaga. Ele serve apenas para definir a demanda e a distribuição no município. Atualmente, a demanda em postos de caudas para a educação infantil é de 1.300 vagas. Quem foi a agência do INSS esta semana sem agendamento prévio ficou sem atendimento. Os 23 servidores aderiram à paralisação nacional e reivindicam melhoria salarial e planos de carreira. Os cinco médicos peritos não aderiram ao movimento, mas sem o trabalho dos servidores não havia como fazer a perícia. Os servidores pedem um reajuste salarial de 27,5% com aumento gradual durante os próximos quatro anos. Além do reajuste, os servidores também pedem melhorias nas condições de trabalho e no atendimento à população. Por dia, são atendidas cerca de 300 pessoas na agência de postos de caudas. A segunda companhia do Corpo de Bombeiros de Postos de Caudas vai se transformar em primeira companhia independente do Estado. Além de mais autonomia, a mudança é o primeiro passo para a criação do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A criação já foi publicada no Diário Oficial do Governo de Minas. A expectativa agora é que com a transformação, o efetivo também aumente para atender a demanda que também vai crescer com a mudança. Por lei, a atividade dos catadores de lixo nos aterros sanitários é proibida. Mas em postos de caudas, alguns catadores estão burlando a legislação e recolhendo material reciclável. Uma lei federal de 2010 proíbe a permanência de catadores dentro de aterros sanitários. No entanto, cerca de 40 catadores circulam por lá diariamente, e muitos deles sobrevivem da renda de materiais recicláveis. A Secretaria de Serviços Públicos estuda medidas para coibir a ação dos catadores no local. Os motoristas que foram flagrados pelos radares do dia 1º de maio até a meia-noite do dia 22 de junho vão ter as notificações por avanço ao sinal e excesso de velocidade transformadas em apenas advertência de trânsito. O prefeito Heloís do Carmo Lourenço acatou a sugestão dos vereadores Paulo Eustáquio e Lical e devido à comoção popular, decidiu expandir o tempo da campanha educativa e assim cancelar as notificações registradas no período, suspendendo as penalidades. O campus da PUC Minas, em Postos de Caldas, recebeu autorização do Ministério da Educação para abrir um curso de medicina no município. Ao todo serão oferecidas 50 vagas e o início das atividades está previsto para 2016. O processo de seleção foi longo e disputado, mas segundo o prefeito Heloís do Carmo Lourenço todo o esforço vai valer a pena, já que a PUC vai atuar em parceria com o SUS e consequentemente beneficiará a população.